Olá, muito boa tarde, esta terceira edição do dia do CNN Mercado. Terça-feira positiva nos negócios, dólar com queda de R$ 5,45, já a Bolsa sobe quase 1% neste momento e opera nos 132 mil pontos. Faz tempo que não está nesse patamar o Ibovespa. Investidores seguem repercutindo o ambiente positivo. No exterior, os Estados Unidos conheceram mais cedo novos dados da inflação ao produtor no atacado, que subiu menos que esperado em julho. Esse número aumenta a lista de argumentos pró-corte dos juros pelo Banco Central americano, o Fed. Aqui no Brasil, os investidores seguem atentos às falas de autoridades do Banco Central, que tem agenda cheia nesta semana. O presidente Roberto Campos Neto, os diretores Gabriel Galípolo e Diogo Guilhem participam de eventos abertos nesta terça. E a expectativa de que os discursos continuem no tom cauteloso sobre a inflação que foi observado nos últimos dias. Dessa lista de discursos do Banco Central, quem já falou foi o presidente Campos Neto. Ele afirmou mais cedo que os juros no Brasil estão absurdamente altos, mas que o Banco Central está conseguindo manter a taxa Selic mais baixa que em outros períodos da história. Ele falou hoje em audiência pública na Câmara dos Deputados. Campos Neto demonstrou preocupação com as expectativas de inflação, que estão distantes da meta ainda. Segundo ele, a desancoragem preocupa o BC e reforçou que a autarquia deve seguir atenta à meta. Aos parlamentares, o presidente do Banco Central destacou ainda o crescimento da economia, especialmente da massa salarial. E no Rio de Janeiro, o Banco BNDES acumulou, anunciou um lucro de R$ 7,2 bilhões no primeiro semestre. Esse valor indica um aumento de 94% na comparação com o ano anterior. O BNDES, que é a sigla de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou R$ 49 bilhões em novos empréstimos no semestre, um aumento de 21%. E a carteira de crédito do banco já alcança R$ 530 bilhões. A inadimplência oscilou ligeiramente para cima, mas continua muito baixo quando você compara com o sistema financeiro. Apenas 0,07% das operações do BNDES tem atraso superior a 90 dias nos pagamentos. Por lá não tem calote. E depois da tragédia na sexta-feira passada, a Voipaz retomou hoje, ontem, o voo entre as cidades de Cascavel, no Paraná, e o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma reportagem de Danilo Moliterno, no site da CNN, mostra que essa retomada foi ontem, quando a etapa foi cumprida normalmente, e o voo deixou a cidade paranaense ao meio-dia e 19 minutos, e chegou em Guarulhos às 2 horas e 1 minuto da tarde. Hoje, o voo também foi cumprido normalmente, novamente. O número do voo foi alterado. Antes da tragédia, o voo era 2283. Agora, essa mesma rota tem o número 2235. E a aeronave usada nesta rota continua sendo o ATR-72600. O CNN Mercado e eu voltamos às 10 para 6, com mais atualizações desta terça-feira. Você fica agora com o CNN 360, com Iuripita e Débora Bergamasco. Boa tarde. Boa tarde.